as dores causadas pela inflamação tá inflamação tudo aquilo que termina com it é inflamação o problema é inflamação crônica é aquela inflamação que não acaba nunca você sempre tá com inflamação essa é ruim porque você sente muitas dores com esse tipo de coisa e hoje eu vou falar para você aqui algo que você pode usar para você melhorar a sua inflamação eu não vou falar sobre dieta mas a dieta sua a dieta que você faz é uma das melhores coisas para você evitar a inflamação mas já que você tá inflamado você precisa aprender sobre uma plantinha que talvez você tenha até mesmo no seu quintal essa planta é considerada uma planta daninha uma erva daninha que ninguém dá nada por ela só que na verdade ele é um anti-inflamatório muito potente um anti-inflamatório potentíssimo a urtiga de óleo também conhecida como urtigão inclusive você pode comprar urtiga de óleo na farmácia de manipulação já assim você consegue comprar a urtiga de óleo agora se você não quer você pega lá no seu quintal essa planta daninha você coloca isso num vidro e coloca algo 70% álcool de cereais e você vai fazer uma tintura é a famosa tintura e essa tintura ela pode ser usada para você passar topicamente sobre os locais de inflamação tem gente que tem tendinite tem gente que tem a inflamação do túnel do carpo tem gente que tem inflamação nos dedos e para uma inflamação nos joelhos tem inflamação nos tornozelos e por aí vai as articulações são muito acometidas pelas inflamações principalmente por causa da alimentação errada mas esse procedimento usando a urtiga de óleo tanto se você ingerir em cápsula você vai lá na farmácia de manipulação pergunta por farmacêutico lá que ele vai te informar ou você usar também a tintura alivia muito mas alivia bastante você usar a tintura da urtiga de óleo nas suas articulações nas dores que você tem que pode colocar é topicamente porque tem inflamação que tem nosso corpo que não dá para colocar topicamente porque a substância não vai chegar lá onde você precisa nesse caso você tem que usar oral você tem que usar oral é o caso das das cápsulas de urtiga de óleo que é anti-inflamatório tá por exemplo é usado para próstata inflamada que é a famosa hiperplasia prostática benigna a próstata incha por uma inflamação e o pessoal usa a urtiga de óleo como anti-inflamatório por via oral eu tô falando aqui para você que você pode usar tanto por via oral quanto topicamente dependendo do tipo de inflamação que você tem tem muitas pessoas que eu atendo que realmente se beneficiam muito usando somente a tintura da urtiga de óleo nas inflamações que dá para usar aplicar topicamente como as que eu disse para você agora pouco agora se você quiser usar internamente é só você ir numa farmácia de manipulação e comprar as cápsulas de urtiga de óleo é um excelente anti-inflamatório existem outros anti-inflamatórios claro que sim existem muitos anti-inflamatórios naturais que você pode usar no seu dia a dia hoje a gente tá falando da urtiga de óleo em vídeos futuros a gente vai falar sobre outros anti-inflamatórios que também você pode até mesmo colocar junto né para exercer aquele sinergismo de duas substâncias está agindo no mesmo problema os tratamentos naturais eles sempre foram usados sempre foram usados ao longo de milênios o problema com os anti-inflamatórios que a gente tem na farmácia é que eles causam muitos efeitos colaterais principalmente arrebentando com o seu estômago o estômago é uma das linhas principais dos efeitos colaterais dos anti-inflamatórios é claro que existem outros órgãos do corpo também mas o estômago é um dos mais acometidos e os produtos naturais os tratamentos naturais eles são mais amenos eles são mais tranquilos não produzem tantos efeitos colaterais se você quer aprender sobre plantas medicinais sobre tratamentos naturais usando a dieta usando os alimentos usando os suplementos alimentares você pode fazer isso você pode fazer um curso de naturopatia da faculdade indústria da saúde Brasil e aprender profundamente sobre esses tratamentos sobre as terapias complementares alternativas as terapias alternativas complementares estão sendo usados por exemplo com muito mais ênfase nos estados unidos que já tem uma gama de profissionais terapeutas naturopatas que na verdade são os natural doctors lá nos estados unidos que estão usando esses métodos naturais com excelentes resultados e a gente tem vários estudos também que estão mostrando o poder dos tratamentos naturais usando as substâncias que existem nas plantas tanto as plantas alimentares que a gente conhece quanto as plantas medicinais e outros derivados também da natureza que pode promover saúde esse curso ele tem uma duração de dois anos são 24 meses nesses 24 meses você vai aprender tudo que diz respeito à saúde natural saúde promovida por meios naturais as aulas são online você não vai precisar sair da sua casa tá você vai usar o seu tablet seu smartphone seu computador para assistir as aulas as aulas são ao vivo no momento que está sendo transmitida a aula é o momento que você está assistindo a aula você pode interagir de uma maneira muito mais profunda com o seu professor nesse modelo de ensino mais do que isso você vai colocar no seu currículo acadêmico mais uma profissão porque a naturopatia é uma profissão tá lá no cadastro brasileiro das ocupações você pode ter a sua clínica atender os seus clientes pacientes e isso é muito interessante você se tornar um profissional da área da saúde natural e ajudar as pessoas a ter saúde primeiro é claro cuidando da sua saúde não perca tempo liga no telefone que tá aqui embaixo seu vídeo que é o WhatsApp você pode passar uma mensagem WhatsApp fala com o PHD ou doutor naturopata João Dapper que ele vai dar mais informações para você a fazer a sua inscrição e você vai começar o quanto antes o seu curso para daqui a dois anos você já tá com seu certificado em mãos podendo atuar na área da saúde natural como profissional naturopata